Que a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você, na sua família, na sua casa. Estamos vivendo hoje uma quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. E mais uma vez, uma grande, uma gigantesca corrente de fé, de oração, de esperança vai se formando agora. E eu quero desafiar você a apresentar diante de Deus com fé todos os seus pedidos, as suas súplicas. Apresentar a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua empresa, o seu pequeno negócio, o seu emprego ou a sua necessidade de emprego. Apresentar a sua saúde, apresentar os entes queridos, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de cura, de libertação, aqueles que precisam de um milagre de Deus, aqueles que precisam derramar o seu coração no altar de Deus, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam que Deus venha ao seu encontro, trazendo cura, trazendo libertação. Eu quero desafiar você a crer no poder da oração, porque nós estaremos orando a um Deus que pode todas as coisas. A um Deus para o qual não há impossível. Há um Deus misericordioso, grandioso, maravilhoso, um Deus que nos ama e ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus a quem servimos e é a esse Deus que nós vamos clamar, nós vamos interceder, nós vamos pedir, nós vamos apresentar todas as nossas causas diante desse Deus. Você pode inclusive parar agora esse vídeo e escrever nos comentários desse vídeo qual é o seu pedido de oração, qual é a sua causa, qual a necessidade. Escreva aqui, porque nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nesse momento apresentamos as nossas causas diante de Ti, Senhor, sabendo que Tu és um Deus bom que vai nos atender, que vai nos socorrer. Ó Deus maravilhoso de graça, infinita bondade e misericórdia, olha para cada um dos pedidos que te são apresentados aqui nos comentários desse vídeo. Há muitas pessoas deixando aqui os seus pedidos, as suas orações. Há pessoas que precisam urgentemente de uma intervenção do céu. Há pessoas que precisam muito, muito de saúde, meu Deus. Tem pessoas querendo trabalhar e não têm um emprego, precisam de uma porta de emprego. Tem pessoas querendo a sua casa própria. Tem pessoas querendo apenas que o benefício seja liberado. Pessoas que já estão com a sua aposentadoria conquistada. Mas a justiça está, como sempre, morosa, demorada. E essa pessoa passa por dificuldades e precisa que esse benefício seja liberado. Então, ó Deus, eu quero que o Senhor agora acolha cada um desses nossos pedidos. Meu Pai amado, o Senhor conhece o endereço de cada pessoa que ora comigo nesse momento. O Senhor conhece as suas causas, as suas necessidades. O Senhor sabe o coração delas como está. Então, meu Deus, estenda a tua mão e opera o teu milagre. Venha com a tua intervenção divina. Venha amparar os teus filhos e filhas. Pessoas de todas as partes, unindo a fé delas com a minha e orando, clamando para que o Senhor olhe por elas, meu Deus. Elas precisam do teu amparo. Precisam de um milagre que só o Senhor pode fazer. Mas eu me alegro, porque eu sei que tu és um Deus bom, misericordioso. Tu és um Deus que atende ao clamor do seu povo. Tu és um Deus que não vira as costas para aqueles que se humilham diante de ti. Pelo contrário, a tua palavra nos diz que o Senhor resiste ao soberbo. Mas o Senhor dá graça aos humildes. O Senhor se alegra com os pequeninos que se aproximam de ti, com um coração contrito, quebrantado, e apresentam humildemente as suas necessidades diante do teu altar. Há pessoas orando agora, Senhor, precisando de um recurso financeiro. Ela passa por um aperto, por uma situação de enfermidade na família. Há outra pessoa que passa por uma dificuldade com as dívidas, meu Deus. Ela tem muitos compromissos para serem quitados, para serem honrados. Ela já foi destratada, humilhada, e precisa urgentemente que o Senhor libere uma bênção financeira na vida dela. Ela não tem dinheiro para fazer aquelas campanhas que se falam na televisão. Ela não tem o mínimo recurso, ó Deus, para provar a sua fé. Mas ela está provando com um coração contrito, quebrantado, sendo fiel e sincera diante de ti. Olha para essa pessoa agora, meu Deus. Senhor, olha para o clamor dessa pessoa, estenda a tua mão e mostre a ela que o que faz desencadear a bênção não é recurso financeiro, mas é um coração sincero diante de um Deus bom, de um Deus gracioso, bondoso, misericordioso. Senhor, olha para essa pessoa agora e atende o seu clamor. Pai querido, em nome de Jesus, visite essas pessoas agora com o teu milagre, com o teu agir sobrenatural. Que essas pessoas possam ser visitadas por ti, que elas possam receber a graça do Senhor, que elas possam colher as bênçãos dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Há pessoas, meu Deus, lutando com a sua vida financeira que está totalmente atrapalhada. Pessoas endividadas que andam aborrecidas, melancólicas, entristecidas, por conta do sentimento de incapacidade, de impotência e também das humilhações, meu Deus. Há pessoas, ó Deus, que querem apenas um emprego, uma oportunidade para ganhar o pão, Senhor. Por isso, eu peço, estenda a tua mão, abra portas na vida dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas na sua vida financeira. Sabemos que tu és um Deus que é dono do ouro e da prata, e o Senhor tem o poder para fazer brotar oportunidades. O Senhor tem poder para tocar no coração daqueles que tem para repartir, para abençoar. O Senhor tem todo o poder. Então, eu te peço, meu Deus, socorra financeiramente cada uma dessas pessoas. É isso que as deixa inquietas nesse momento. Por isso, eu peço, Senhor, que tu possas socorrer a vida financeira de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, eu também quero clamar por libertação. Eu tenho visto aqui muitas mães aflitas, pedindo por seus filhos e filhas. Alguns estão entregues à droga. Alguns estão irreconhecíveis. Tamanho o estrago que a droga já fez nessa pessoa. Mas eu sei que não há limites para o teu poder. Não há nada impossível a ti, meu Deus. A pessoa que hoje está desfigurada, às vezes, está irreconhecível pela sua família. A partir de um decreto seu, essa pessoa pode se libertar das drogas, pode abandonar esse vício e pode se recuperar. E ainda, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, servindo a ti, meu Deus. E eu sei que nessa situação, há glória para o teu nome, para o nome de Jesus. Por isso, eu peço libertação, ó Deus. Liberta também os muitos maridos que estão aprisionados nos vícios, Pai querido. Vícios da pornografia, do adultério, vícios do álcool e também da droga. Meu Deus, liberta essas pessoas. Liberta, Pai querido, mulheres também que estão aprisionadas nos vícios, algumas nos remédios, nas drogas. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, liberta essa pessoa agora. Tome posse da sua libertação. Receba a tua libertação agora. No nome de Jesus, tome posse. E você está livre disso agora. Porque o Senhor está agindo na tua vida. Sinta agora a presença de Deus agora, trazendo libertação para você. Meu Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu peço, faça assim, meu Deus. Glorifica o teu nome nos muitos milagres que o Senhor vai operar nestas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. A você que me acompanhou, há algo que você pode fazer em meu favor. Por favor, compartilhe o link dessa palavra. Gaste um tempo mandando nos grupos de WhatsApp, de Facebook, inscreva-se no nosso canal, deixa ativado o sininho para você receber as notificações, deixa um comentário, pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo que pode abençoar a sua vida, está aqui a indicação de um vídeo que eu creio que também pode ser bênção na sua vida. Eu sou Ney Santos, esse é o nosso canal Jesus Me Defenda.